Olá meus amigos e minhas amigas, veja bem, aqui nós já regularizando aqui um lado das vingas, aqui a gente deixa bonitinho, aqui essa parte aqui vai vir a hippie, a telha, isso aqui depois vai vir um rufo, não sei quando o patrão vai pôr, um rufo de lata né, aqui não vai ser a telha paulistina não, a telha vai começar daqui, então eu peço a vocês que não viram esse vídeo aqui, a gente fez algumas coisas aqui, aquela coluna aqui gente, as ferrais estão por cima, aquela outra também está por cima, tudo travadinha e soldado né, agora eu vou para o outro lado, vou mostrar para vocês algum trabalho, lá em cima também eu já virei os ferros né, a coluna aqui apoiou o telhado, aqui em cima nós viramos os ferros, amarramos, soldamos um com o outro, aqui olha o que é que eu fiz, joguei um preguinho aqui e outro aqui, essa linha é para alinhar essa parte de cima, uma com as outras, essa linha aqui é para alinhar todas retinhas, porque aqui depois vai até a beira, então eu peguei aqui ó, e estiquei essa linha aqui ó, as duas linhas ó, para poder fazer esse trabalho aqui, porque eu fiz assim ó, estiquei aqui todinha, bem esticadinha ó, para ficar retinha, esse aqui é meu trabalho, caso vocês não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ajudar o canal, seja esse que me compartilha, se é muito bom, agora a outra aqui ó, é o alinhamento, eu joguei lá de cima para baixo, ou então de baixo para cima, tanto faz, essa linha aqui ó, aí tem que pegar todinha aqui, para alinhar todas as filas certinhas, isso aqui tem que estar no esquadro, e aqui certinha, bonitinha ó, e aí veja bem ó, olha só aí ó, vou jogar lá ó, vai desfocalizar um pouco, porque eu erguei para cima, tá vendo lá aquela coluna? Então, essas vidas estão tudo retinha, uma com a outra, a linha segue para isso aí ó, primeiramente eu coloquei lá em cima ó, coloquei aquela de cima lá, lá naquela coluna lá, para cá do tijolo, e aí coloquei, lá é a colmeira, aquela outra de lá, então eu estiquei ali na colmeira, certinha para cá ó, e tá vindo bonitinha assim ó, todinha ó, e é isso aqui ó, depois eu coloquei um caipo para segurar, aqui vai um beiral aqui ó, para proteger ali a casa e a janela, e aqui é isso aqui ó, tudo, aqui eu joguei um cimento, deixa eu mostrar para vocês o que é que eu fiz aqui ó, aqui a gente colocou coluna no telhado, tudo bonitinho aqui ó, vou mostrar para vocês, aí veja bem, aqui é a coluna, eu enchi a coluna até aqui assim ó, aqui ó, eu passei esse ferro aqui por trás, desmontei aqui a coluna, não fiz vídeo porque tava querendo, ficando de noite né, aí não deu para fazer, eu tenho chumbar aqui ó, então aqui ó, esse ferro aí por aqui ó, o ferro vem aqui, é os quatro ferro, então está os quatro ferro aqui ó, dobrado e soldado ó, entendeu, esses, essa aqui, ah Zé, você encheu a coluna com concreto até aqui e aqui com massa e tijolos, uma massa bem forte, dois e meio por um, porque esse aqui gente, é se por acaso vier um vento, pegar nesse beiral ali por baixo, essa coluna aqui segurar, bonitinho aqui ó, todas soldadas né, aqui também eu soldei ó, do mesmo jeito ó, o ferro tá aqui, se você ver tá aqui o ferro ali ó, bonitinho, também tava soldado, aqui não vai entrar vento aqui dentro, mas eu soldei, aqui do mesmo jeito, aqui subi aqui a coluna, então aqui eu passei ó, fiz aqui a viga e esse ferro por cima ali, soldei, é que eu já, eu vou mostrar para vocês em outra ocasião ó, os ferros tá tudo aqui dentro aqui ó, tá aqui o ferro e soldado por cima e aqui a enxumbou com areia e cimento, só areia e cimento. Essa aqui eu não fiz ainda, porque ela pegou por fora, mas eu vou fazer uma espécie de U e eu vou passar por fora lá da viga lá, por fora e vou abraçar, ela vai vir para cá nesses dois ferros aí ó. Aí veja bem ó, o segredo é aqui ó, o alinhamento, bonitinho ó. Agora aqui ó, aqui nessa coluna aqui ó, aqui eu vou ter que cortar ela aqui, não tem como eu virar para lá para não ficar as pontas. O que é que eu vou fazer aqui ó, eu fiz aqui esse gancho aqui ó, eu vou passar por lá ó, ele vai ficar assim ó, ó, ele vai ficar assim travado, bonitinho ó. Então ele vai vir aqui ó, ó, vai vir aqui dentro da coluna aqui ó, e ele vai ser soldado aqui. Aí eu vou cortar um maior, para quê? Para me soldar tanto nesse, esse aqui foi só um gabarito né, tanto nesse ferro como nesse aqui ó, vai ficar legal, entendeu? Então isso aqui é uma trava que eu vou fazer aqui para travar essa viga para um suposto vento né. E aqui ó, tá aqui o alinhamento ó, certinho ó, bonitinho aqui ó. Então esse aqui é o meu trabalho, viu? Agora faz só para os cabes e as ribas. Se você olhar daqui, você vê que essa viga está muito baixa né, isso aqui é visão de óptica, porque o celular está caindo para cá, mas se eu baixar aqui ó, vocês vão ver que está tudo alinhadinho aí ó, uma com a outra aí ó, olha aí ó, tudo alinhadinho. Pois então, forte abraço, agora nós vamos fazer outro vídeo, para não ficar muito longo, como alinhar aquele lado lá. Vai seguindo aí, se inscrevendo, que o canal está aqui para ensinar vocês fazer o seu telhado, algumas práticas, mesmo que você não queira fazer, você vai acompanhar aí, o trabalho aí, que o seu carpinteiro, o seu pedreiro às vezes é um pouco experiente, e se o pedreiro for experiente, ele também consegue fazer telhado né, que a rechumbar aqui, o legal é um carpinteiro que já tenha uma experiência maior. Vai contratar um profissional, então contrata um profissional com experiência, para você não ter prejuízo, porque vai gastar um monte de dinheiro com material e é legal que você pague um pouco mais caro a mão de obra, e contrata uma mão de obra especializada. Essa aqui foi a parte 1 do telhado, um lado, vamos ter ali a parte 2, então assim, acompanha a parte 2, que vai ser bacana. Vamos lá, um abração e até o próximo vídeo. Um abraço, fui, deixe seu like, ó, a luva aqui já rasgou gente, fui, tchau minha gente.